Praticantes de luta livre estão participando de campanhas contra a obesidade no México. Nos arredores da capital do país, as pessoas são pesadas e medidas antes de tirar foto ao lado do ídolo. Dois terços dos adultos mexicanos estão obesos ou com sobrepeso. Por causa de uma alimentação não balanceada, é que há muitos obesos no México. Além disso, são sedentários e comem muita gordura e açúcar. A dieta mexicana, que era a base de milho e legumes, agora mudou para alimentos industrializados e fritos. Barracas como essa, em um mercado da cidade do México, vendem, por exemplo, massas, carnes e batata frita. Tudo barato e gorduroso. É limpo, a cozinheira é boa, a comida é saborosa e vendida em grandes porções por um preço baixo. Mesmo se ficarmos doentes, temos de seguir comendo. O México é também o maior consumidor mundial de Coca-Cola, que milhões de pessoas bebem diariamente em vez de água. O que se deriva da obesidade e do sobrepeso são coisas tremendo. Muitos problemas surgem com excesso de peso, problemas do coração, hipertensão, diabetes mellitus tipo 2. Nove em cada dez casos de diabetes mellitus tipo 2 são devido à obesidade ou sobrepeso, uma péssima relação. Diabetes mellitus tipo 2 é a maior causa de morte no México, por isso que uma mudança nos hábitos alimentares é necessária. Se não passarmos do sistema curativo para o preventivo e não mudarmos nossos hábitos, teremos um sistema de saúde que não será capaz de lidar com as necessidades dos mexicanos. Miguel e seus colegas esperam que a mensagem da campanha sensibilize a população. Afinal, uma alimentação equilibrada e sem excessos, junto com exercícios físicos, garante mais qualidade de vida.